Eu fiquei assustada, doutor André, com esse número de 57.960, o número de cirurgias esperadas. Sim, porque a incidência de câncer de mama, ela aumenta a cada ano, né? Só no Brasil nós já estamos chegando a um número de 60 mil novos casos. Se você imaginar que praticamente todas as mulheres passam por algum tipo de cirurgia, que seja definitiva, que seja uma cirurgia paliativa, uma cirurgia higiênica. Então o número de procedimentos realmente é muito alto. Agora, doutor André, por exemplo, esses dias noticiados aí na mídia, foi noticiado aí na mídia, a questão de um caminhão, de um trailer grande, lá em São Paulo, que estava ali fazendo, vai estar lá durante o tempo todo ali, gerando essas consultas e esses diagnósticos para a prevenção do câncer de mama. Ali, a única espera que as mulheres tinham que ter é a vez delas para fazerem ali os seus exames. Essa ação, eu a vi como um ponto isolado. É necessário que, por exemplo, o governo, num nível de informação, em um nível de cuidado, estabeleça outros ônibus desses, outros caminhões desses, pelo Brasil inteiro? Essa é a ideia, Sérgio. Essas soluções pontuais, elas servem para chamar a atenção, mas elas não têm o resultado prático que nós gostaríamos. Então o ideal é que não houvesse só um mês esse caminhão ali, que houvesse esse caminhão todos os dias em vários pontos do Brasil. Então, na realidade, a gente sabe que o número de mamógrafos no Brasil, ele é insuficiente, mas ele tem um problema mais sério ainda. Esse número é muito pouco, muito mal distribuído. Então, os grotões, os interiores pobres desse país, são desassistidos de tudo, inclusive de tecnologia, inclusive de mamógrafo apropriado. Se tem mamógrafo, eu já visitei, por exemplo, cidades do norte de Minas, cidades do nordeste, norte do país, que tem até o mamógrafo, mas não tem quem faça o exame. Se tem quem faça, não tem quem leia. E se tem quem leia, não tem quem puncione. Isso é uma cadeia, né, que vai desde a mamografia até o patologista que lê, e a paciente, então, é encaminhada para um tratamento. O tratamento, realmente, ele é complexo. Ele pode ser feito em um centro maior. Mas essa cadeia, até o diagnóstico, o ideal é que cada grotão desse fosse alto o suficiente para executar todo esse processo. Porque não adianta também fazer a mamografia e ela não gerar um resultado final, que é o diagnóstico precoce e o tratamento curativo. Muito bom. Eu queria perguntar para o senhor, para a gente, hoje, conversar um pouquinho sobre o câncer, cada vez mais frequente em mulheres mais jovens, às vezes de 20 e poucos anos, dentro daquela faixa etária que, normalmente, não era tão comum, doutor. Você tocou, Carol, num ponto muito importante. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. A estatística que nós temos na literatura, a estatística mais contundente, é um estudo que foi feito, epidemiológico, e mostrou o seguinte. Nos últimos 30 anos, a incidência de câncer de mama em mulheres abaixo dos 40 anos aumentou, em média, 1,8% ao ano. Ou seja, nós ultrapassamos 60% de aumento de câncer de mama em mulheres abaixo dos 40 anos. Há 40, 50, 60 anos atrás, o câncer de mama era raríssimo nessa idade, era muito comum em mulheres mais idosas. Hoje, cada vez, o câncer ocorre em mulheres mais jovens. Quais as explicações para isso? Primeiro, os maus hábitos de vida. As mulheres têm cada vez se alimentado pior. Uma alimentação rica em gordura animal, proteína animal. A gente fala em gordura, não é só a gordura animal que é ruim. A gordura animal é ruim, mas a vegetal também. Nós temos a gordura trans, que é uma gordura modificada em laboratório, que também é extremamente maléfica e é causadora de câncer. E, às vezes, a gente não se preocupa em avaliar se os alimentos que a gente está ingerindo têm gordura trans. Excesso de caloria, excesso de alimento industrializado, excesso de alimento artificialmente conservado, enlatados, embutidos. A gente tem que dar preferência para uma dieta natural, uma dieta multicolorida, que a gente fala. Verduras, legumes, frutas, grãos. Qual é a dieta mais próxima da ideal? A dieta mediterrânea. E, infelizmente, pelo dia a dia das mulheres, pela correria, pelo trabalho, pelos afazeres, existe aquele conforto de comprar já alimento pronto, industrializado, colocar no micro-ondas e comer. Essa é uma dieta extremamente danosa, não só para a mulher, mas para todo mundo, porque causa vários tipos de câncer. A segunda coisa é a seguinte, as mulheres estão cada vez mais precocemente ficando obesas. Pelo sedentarismo, pela falta de exercício físico. E a gente sabe que a obesidade, o tecido gorduroso, ele gera uma série de fatores, substâncias, incluindo desde o estrógeno até uma substância que é análoga à insulina, que são substâncias naturalmente cancerígenas. A obesidade está ligada a uma série de tipos de câncer. Então, obesidade, sedentarismo, alimentação. Outra situação, as mulheres estão bebendo cada vez mais. A gente já comentou sobre isso. E cada vez mais jovem. Então, eu, na minha época de adolescente, era muito raro as nossas amigas do grupo beberem. Era uma coisa até feia. Era estranho, mulher bebendo, coisas esquisitas, coisa de homem. Desonrava, desvalorizava a mulher. Hoje, eu fico impressionado. Às vezes eu passo assim, eu vou correr ali nessa vassa. Às vezes tem mais mulher do que ontem. É, você olha aqueles happy hour, aqueles botecos, aquele monte de mulher sentada em uma mesa e bebendo bebida destilada, que é pior ainda, né? Esse é um outro fator. O outro fator é o seguinte. As mulheres estão tendo menarca, ou seja, a primeira menstruação, cada vez mais cedo. E quanto mais elas se expõem ao estrógeno, mais a chance de ter câncer. Então, conta aquilo que o senhor contou na rádio. Olha isso aqui, Serginho. Só um detalhe. Isso é um fator cultural, sociológico, histórico aí, advindo aí até da revolução sexual aí, que já promoveu esse feminismo e a mulher colocando. Olha os malefícios aí. Não, conta do excesso de internet que o senhor contou. Olha isso aqui. É o seguinte, se você for olhar o passar das décadas, as meninas estão tendo menstruação cada vez mais cedo. Antes a média era 11, 12, hoje tem menino até de 9 anos já começando a menstruar. Então, existem vários estudos, vários cientistas que tentam entender esse fenômeno. Então, existem várias hipóteses, desde a sexualização precoce da criança até os estímulos físicos, principalmente os luminosos e o excesso de informação. E aí vem o computador, o tablet, a televisão. O smartphone. O smartphone. Por quê? Porque, na realidade, o que dispara a menarca? É um estímulo que vem lá da hipófise e através do estímulo hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele está no centro do cérebro, ele recebe uma série de informações e aí ele dispara o processo para a hipófise. A hipófise vai lá e faz o ovário funcionar. O ovário começa a produzir óvulo e a menina começa a menstruar. Ele produz óvulo, mas produz estrógeno também. Então, quanto mais precocemente se estimula com estrógeno, maior a possibilidade de câncer de mama. Para completar o elenco, as mulheres têm tido filho cada vez mais tarde. A gravidez é um fator protetor. Quanto mais filho, melhor. Quanto mais precocemente se engravida, melhor. E as mulheres não têm amamentado. A amamentação também é um fator protetor. Enquanto a mulher está grávida, enquanto a mulher está amamentando, ela tem menos quantidade de estrógeno circulante. Então, essas são as causas que a gente tem na literatura para justificar esse fenômeno de câncer de mama. Eu estou agora na clínica como uma menina de 23 anos com câncer de mama. Sinto isso. Uau. Doutor, a Carol falou sobre essa questão da idade, dessa precocidade toda aí. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Antes dos 40 anos, as mulheres devem fazer ou procurar por quais tipos de exame? Só um instantinho, que aí eu já entro com uma participação aqui de uma das nossas telespectadoras. Ela diz assim, minha irmã teve câncer de mama aos 35 e faleceu aos 36. Tiro curto. A idade para início da mamografia aos 40 não é um pouco tarde demais? Olha, esse assunto é muito complicado. Porque, na minha opinião, a tendência da oncologia é você individualizar e não oferecer regras gerais. Porque o câncer é uma doença individual, cada câncer é um câncer, cada câncer tem uma característica. Eu fico muito preocupado das pessoas colocarem regras. Olha, toda mulher deve fazer mamografia a partir dos 40 anos. Na realidade, cada mulher precisa fazer os exames do seu interesse baseado em uma série de... Na sua história de vida. Na sua história, a sua história familiar, seus hábitos de vida. Tem mulher de baixíssimo risco que provavelmente a mamografia possa ser utilizada a partir dos 50. Eles criticam o INCA porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, deve-se oferecer a mamografia de rastreamento para mulheres acima de 50. Eles não estão de todo errados. Por quê? Porque mulheres de baixíssimo risco, teoricamente, poderiam precisar de mamografia mais tardiamente. O que é que acontece? Os fatores de risco, eles são individuais. Então, muitas vezes a mulher está fazendo mamografia todo ano, sendo que ela deveria estar fazendo aromacolonoscopia todo ano. Ou uma endoscopia todo ano. Sim. Certo? Então, porque, na realidade, a gente mistura fatores ambientais com fatores genéticos. Antigamente, eu vejo até hoje, em entrevista, os médicos falam não, o fator genético no câncer de mama é só 10%, 5%. Ontem eu vi alguém falando 7%. Não é verdade. Os estudos mais modernos, eu comentei isso com a Carol no programa de rádio, houve um estudo sueco espetacular, um dos estudos mais lindos que eu já li na minha vida. Eles estudaram 300 mil gêmeos univiterinos, ou seja, gêmeos que nascem de um ovo só. Portanto, eles têm o mesmo DNA. Então, tudo que acontece com um, se é genético, tem que acontecer com o outro. Eles estudaram 300 mil gêmeos univiterinos durante 30 anos. E eles mostraram que a incidência de câncer hereditário não é 10%, nem 15%. Esse número bate nos 30%. Isso julgou abaixo todo o nosso conceito. Então, na realidade, o que a gente sabe é que o câncer é um conjunto de fatores. Então, às vezes, você nasce com uma predisposição, você vem com uma mutação e, através dos maus hábitos de vida, você dispara o processo de carcinogênese, ou seja, de formação de câncer. Por que eu estou falando isso? Porque se a mulher tem mutação, e hoje isso é muito complicado, antigamente a gente achava que existiam só dois genes, BRCA1 e BRCA2. A gente testava só esses dois genes, eles estavam normais. Não, você não tem câncer hereditário. Isso é muito mais completo do que isso, Sérgio. Hoje a gente sabe que existem pelo menos 12 genes que devem ser todos investigados. Trabalhava-se em dois e tem em 12. E tem em 12. Então, por isso que eu falo que não é 10%. Esse número está errado. Esse número é muito maior. Por que eu estou falando isso? Porque se a mulher tem essa mutação, e como é que ela desconfia que ela tem a mutação? Exatamente o caso da nossa ouvinte, da nossa espectadora. Agora, são casos na família de parentes próximos que tem câncer abaixo dos 50 anos. E não é só mama, não. Esses genes, eles causam câncer de mama, causam câncer de ovário. Estômago, reto, como se fosse todo. Próstata, no homem. Câncer de mama no homem. No homem. A cada 100 casos de câncer de mama na mulher, um é de homem. Causa o câncer de próstata. Câncer de garganta também? Não, garganta geralmente ou é o HPV ou é alcoolismo e etilismo. Por que eu estou batendo essa tecla? Pelo seguinte, se a mulher tem uma síndrome de predisposição ao câncer de mama, ela não deve fazer a mamografia. Primeiro, porque ela vai ter um câncer em uma fase muito precoce da idade. E a mamografia é um exame ruim para pacientes muito jovens, porque a mama é muito densa. Segundo, ela vai se expor à radiação anualmente durante muitos e muitos anos. Esses gêneros, o que eles fazem? Eles autorreparam a célula. Então eles tentam autorreparar, mas eles não conseguem porque eles estão mutados. Eles estão com deficiência de função. Vem a radiação todo ano e aí você acaba piorando a situação, porque você acaba provocando mais câncer. Então, segundo as recomendações, por exemplo, do FDA, o exame para essas mulheres não é mamografia. É a ressonância nuclear magnética. Por quê? A ressonância não tem radiação. Gente, sensacional. Doutor André! Eu vou fazer essa pausa aqui. Eu nunca tinha ouvido nesses anos aqui no De Tudo Um Pouco, a gente trabalhando nisso, ouvindo, lendo, conhecendo para poder interagir aqui. Eu nunca tinha ouvido falar isso, doutor. Sim, agora é um problema, porque a ressonância é um exame caro, alguns convênios não gostam de pagar, o sistema público não oferece. Então tudo entra em questão de custo-benefício, etc, etc. Mas eu acho o seguinte, se a mulher... Aí você fala assim, puxa vida, mas esse é um exame complexo, caro, um exame genético, o sistema público não oferece. Pois eu te falo uma coisa, a gente tem que forçar o sistema público a oferecer. No estado do Rio, por exemplo, já é lei. No estado do Rio de Janeiro existe uma lei estadual que obriga o serviço público a cobrir a pesquisa, de fazer o teste genético. E no Brasil, eu sei que tramita no Congresso Nacional uma lei chamada até apelidada de Angelina Jolie, que também vai obrigar o sistema público a fazer o teste genético. Esse teste é muito importante, porque se a mulher tem a mutação, ela tem que fazer o rastreamento muito precocemente. Então a nossa telespectadora falou que a irmã, a parente, esteve por 35 anos. Então qual a regra? Você tem que começar 5 anos antes da idade do parente que teve câncer mais precocemente. Então se a parente começou com 35, ela deve começar com 30. Principalmente sendo uma irmã, né? Que é um parente muito próximo. E então eu vou convidar vocês para a gente conhecer algumas histórias aí de mulheres que tiveram câncer de mama jovens também. Vamos assistir. Quem luta contra a doença sabe bem a importância do diagnóstico precoce, como é o caso da psicóloga Cíntia Miranda. Tudo começou, na verdade, no final de 2014, quando eu comecei a sentir muita dor na mama. E nesse momento eu descobri que eu estava grávida também. Então a gente associa a dor na mama à gestação. Quando ela nasceu, em julho de 2015, essa dor persistiu. Continuou muito insistentemente, né? Doloroso mesmo. E eu fui investigar. E aí eu fiz mamografia, fiz ultrassom das mamas e não deu nada. E eu procurei um mastologista no início do ano, em fevereiro, e ela me pediu uma ressonância magnética das mamas. Eu fiz, que não deu nada também. Eu, incomodada com a dor, eu resolvi trocar de médico. E nessa troca, né, eu, graças a Deus, caí nas mãos de um excelente profissional que me ouviu, né, que deu valor àquilo que eu estava falando e investigou profundamente o que eu tinha. E nessa investigação, ele mesmo fez os exames de imagem e a biópsia. Foi que eu tive o resultado do câncer de mama. Cíntia realizou uma cirurgia de retirada parcial da mama em julho de 2016 e agora passa pelo tratamento de quimioterapia. Eu me considero uma pessoa muito forte, mas agora, assim, Deus tem colocado uma fortaleza dentro de mim, que tem dias que eu olho e falo assim, como é que eu dei conta hoje? Né, com uma filha de sete, uma bebê de um, uma clínica para cuidar, um consultório cheio para atender, um casamento para viver. Eu costumo treinar a minha mente para, em tudo que eu vivo, eu tirar uma lição. Em tudo que eu vivo, eu tenho que entender, não há porquê, mas pra quê? O que Deus quer me ensinar com isso? Na luta contra o câncer, a Ana Carolina também é um bom exemplo. Em 2011, a administradora identificou um caroço na mama depois de realizar o autoexame. Ela procurou rapidamente o auxílio médico e a doença foi diagnosticada em fase inicial. Eu fiz a cirurgia, fiz uma mastectomia, poupadora de pele e com reconstrução imediata e logo após eu comecei o tratamento de quimioterapia e rádio. Ainda em tratamento, a Ana Carolina se encontra num quadro de controle da doença, mas as perspectivas são as melhores. Hoje eu dou mais valor, às vezes, às coisas que antigamente eu não dava. Tempos atrás eu não dava, um sorriso, um abraço, um olhar, né? E eu me voltei mais pra mim, eu sempre fui voltada sempre pro outro, preocupada. Então, assim, eu me preocupo mais comigo hoje, né? Questão de alimentação, atividade física. Depois que eu passei pelo aprendizado do câncer, eu vi que falta um pouco de solidariedade entre as pessoas, fraternidade mesmo, né? É a questão do amor. Então, assim, eu recebi tanto amor no meu tratamento e eu quero retribuir isso. Então, a forma de retribuir foi criando um grupo, eu e mais duas amigas, né? Nós criamos o Pérola de Minas, que é um grupo que acolhe mulheres que estão em tratamento, que estão iniciando o tratamento e aquelas que já passaram pelo tratamento do câncer. O autoexame, ele é de extrema importância. Foi em função de eu me observar, de eu conhecer o meu corpo, é que eu insisti que tinha alguma coisa errada, embora os outros médicos dissessem assim, não tem nada, tá tudo bem com você. E não estava tudo bem. Cuidar da saúde tem que ser diário. Não pode ser só em outubro. Mas em outubro alerta as mulheres, né? Coloca uma pulguinha atrás da orelha. Nossa, eu tenho que fazer minha mamografia, eu tenho que ficar atenta, eu tenho que procurar o médico. Legenda por Sônia Ruberti